Foi aí o comércio, minuto e meio Roda cultural, batalha do tanque O que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, porra, batalha do tanque O que vocês querem ver? Sangue! É atrapado o chatubinha Com todo o respeito, olha esse cara pintado Tá igual um sharpim mais feito Todo pintado, rabiscado Esse menor, cê foi cuspido, foi rabiscado Pega ele! Aí, na moral, fumo um, qual é, Pelezinho? Tu vai falar pro Catarina, ele não conseguiu a 51 Aí, vou te dizer qual é Na moral, meu parceiro, tu batei a minha fé Caralho, menor, rima é rara Na improvisada, primeiro MC Que já droppou uma cantoaba Aí, sem zoom, zoom, zoom Eu não droppei a cantoaba Eu droppei a 51, porra Os crianças é caralho Foda, eu te mando pra puta, que pariu Ah, na moral, cê é idiota Daqui a pouco, ele tá chupando o piroque Falando que lá, meu xota Pai! Que pariu? Que pariu? Que pariu? Caralho, pariu Que pariu? Que pariu? Osada aí! Osada aí! Vamo pra ver Que pariu? Ah, é que pariu? Climplica! Faz caralho! Pega ele, porra! Aí, namorão, eu posso suprir, tu vai falar aqui com meu puto e com meu travesti! Caralho! Aí, um salve pra nesse Pelé! Eu não comi travesti, porque eu nunca peguei tua mulher! Aí, namorão, seu caô! Para de fofoca, meu senhor! Na moral, parceiro, eu mantenho a minha fé! A mulher que eu pegava era a tua mulher! Acabou! Caralho! Caralho! A mulher do cara atravessa o o peito! Pela! Asadão, meu senhor! A mulher do cara e a igreja que ia pra que ela fique descendo a batalha do! O tanque, porra! O que é seu não, o tanque? É o ataque, é o ataque! É o ataque! O 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 Barulho do que gostou da rima do Pichairo do MC Fael! Barulho do que preferiu a rima do MC Ducla! MC Ducla! MC Fael!